Música Oh, as lágrimas rolando, eu daqui vou te escutando, dentro e cortando de dor. E o longo do teu sonho, a turma, faz lembrar-me a criatura que arruinou o meu viver. Para as tuas dúvidas, violão, vai-me a este coração que está cansado de sofrer. Música Dentro da noite, na escuridão, faz os teus aportes violão. Música É triste a minha solidão, por causa daquele filho de amor, que hoje exoma de mim. E faz o meu sofrimento não ter fim. Música Música